A gente começa essa edição falando de saúde, de um problema que pode afetar a vida e o desenvolvimento das crianças. Pois é, o problema envolve inclusive o Hospital Marieta aqui de Itajaí. É que o aparelho que é utilizado para a realização do teste da orelhinha nos recém-nascidos está em falta. Tem bebê que nasceu há dois meses e ainda não fez esse procedimento que é fundamental. Olha só. Já faz dois meses que a Lucinéia deu à luz a Eloá no Hospital de Maternidade Marieta. E desde então ele espera para fazer o teste da orelhinha na filha, porque o aparelho usado para fazer o procedimento está quebrado. O exame passou a ser feito na Universidade do Vale do Itajaí, que possui o mesmo equipamento. Mas Lucinéia não chegou a ser chamada. Saí do hospital foi dia 18, que eu fiquei três dias. Eles falaram que ia entrar em contato na próxima semana. Passou duas semanas, meu esposo foi no hospital, verificou, eles falaram que estavam chamando. Passou mais duas semanas, ele ligou lá para ver. Eles falaram que ia demorar porque o aparelho da Unival também havia estragado e não sabia quando que eu consegui chamar. Nós fizemos contato com a direção do Hospital Marieta, que confirmou o problema no aparelho e afirmou que não há como consertá-lo. A direção informou que já providenciou a compra de dois equipamentos e que eles devem chegar ainda essa semana na instituição. E a partir daí, os procedimentos devem ser realizados nos pacientes que ficaram sem o teste da orelhinha. Lucinéia acredita que a filha não tem qualquer problema auditivo, mas só o teste vai trazer a certeza e a segurança para a mãe. Se eles demorarem para chamar, a gente vai ter que pagar, né? Particular. Particular. Vamos ter que pagar, dar um jeito de fazer para ficar mais tranquilo. Porque é um exame importante, né? E eles deveriam fornecer até agora nada. O teste da orelhinha faz parte da triagem neonatal, que consiste em métodos para detecção precoce de doenças nos recém-nascidos. Também são feitos os testes do olhinho, do coração e ainda o teste do pezinho. Esses exames são fornecidos gratuitamente à população pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Está aí, portanto. Nós temos informações, de acordo com a Univale, eles cederam o equipamento para os testes da orelhinha depois de uma solicitação da Secretaria de Saúde. Foram feitos sem procedimentos e o equipamento realmente teve problema. Agora eles aguardam um técnico para fazer a manutenção. Uma decisão da Justiça determinou que o Estado de Santa Catarina viabilize em um ano o exame de videolaparoscopia a todos os pacientes que estão em lista de espera. A ação foi ajuizada em janeiro desse ano pela promotoria da comarca de Balneário Camboriú. De acordo com o promotor, o pedido veio depois de um inquérito civil que apurou o caso de uma paciente que aguarda a realização do procedimento onde a previsão de atendimento é somente para junho de 2019. A decisão da Justiça não cabe somente a essa mulher, mas sim a todos os pacientes do Estado. Portanto, a decisão cabe recurso. A videolaparoscopia é uma técnica de exame para diagnóstico e procedimentos na região do abdômen.